Salve Maria, bem-vindos ao canal Cordes Day. Faremos então hoje o segundo dia dos doze preliminares para a consagração total à Virgem Maria, que realizaremos no dia 16 de julho, sob o título de Nossa Senhora do Carmo. Vamos entrar no ambiente de oração, no castelo interior de nossas almas, e focarmos em Jesus Cristo. No corpo, alma, sangue e divindade de Cristo, que levou a nossa humanidade perante a Deus. Ele, que sendo Deus e fez homem, levou a nossa humanidade, roubou o nosso coração, e agora nós o pertencemos. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Senhor nosso Deus, os nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Peçamos primeiramente o Divino Espírito de Deus. Vem, ó Criador Espírito, as almas dos teus visitam. Os corações que criastes enchem de graça infinita. Tu, paráclito, és chamado. Dom do Pai Celestial. Fogo, caridade, fonte viva e unção espiritual. Tu dá a septiforme graça. Dedo és da destra paterna. Do Pai é solene promessa. Das forças da vossa perna. Nossa razão esclarece. Teu amor no peito acende. Do nosso corpo a fraqueza com a tua força defende. De nós afasta o inimigo. Dá-nos a paz sem demora. E evitaremos. Tudo quanto se deplora. Dá que Deus Pai e Seu Filho por ti nós bem conheçamos. E em ti, Espírito de Amos, em todo o tempo cariamos. A Deus se dê a glória e ao Filho ressuscitado. Paráclito e a ti também com louvor perpetuado. Amém. Enviai o vosso Espírito. E tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Concedem-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto. E gozemos sempre as suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Dirigindo-nos agora a Santa Mãe de Deus. Ave do mar estrela de Deus, Mãe bela. Sempre virgem da morada, celeste e feliz entrada. Ó tu que ouvistes da boca do anjo a saudação. Dá-nos paz e quietação. E o nome de Eva a troca. As prisões aos réus desata e a nós, cegos, alumia de tudo que nos maltrata. Nos livra, o bem nos granjeia. Ostenta que és mãe, fazendo que os rogos do povo seu, ouça aquele que, nascendo por nós, quis ser filho teu. Ó Virgem especiosa, toda cheia de ternura, extinto nossos pecados, dá-nos pureza e brandura. Dá-nos uma vida pura, põe-nos em via segura, para que a Jesus gozemos e sempre nos alegremos. A Deus, Pai, veneremos a Jesus Cristo também. E ao Espírito Santo demos aos três um só louvor. Amém. E por devoção à Santíssima Mãe de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Peçamos, caríssimos irmãos, que o Espírito Santo nos ilumine e que fale algo, que se comunique, comunique a nós o que Ele quiser. Amém.